Vou passando pela polva dando glória a Deus, glória a Deus O que você faria se você perdesse algo que pra você é valioso? Como a sua casa, por exemplo, né? Se viesse uma chuva, que Deus o livre e arrancasse ela ou destruísse tudo Qual seria a sua ação diante dessa situação difícil? Bom, para muitas pessoas a primeira ação é reclamar É reclamar de Deus e do mundo Rapaz, o tanto de gente que tem no mundo O tanto de gente ruim que tem no mundo Roubando, fazendo tudo que não presta E foi logo acontecer comigo Exatamente, a pessoa começa logo a se exaltar, né? Rapaz, tanto de lugar que tinha pra nascer uma espinha Foi nascer bem na minha venta E eu trabalho gravando vídeo Foi nascer na venta Meu irmão, tem gente que tem uma facilidade natural Pra espragrejar Como a gente fala aqui no Maranhão Pra jogar praga, pra reclamar Mas é diante das situações adversas Que nós mostramos quem somos diante de Deus E hoje eu quero contar uma história muito bonita de uma irmã Ela é do Pernambuco, né? Meu amigo, ela perdeu tudo A chuva acabou com a casinha dela Acabou com os móveis Mas no meio da água Com a água nos peitos Ela cantava um hino E citava a Bíblia Eu tenho 100% de certeza Que Deus vai mudar a história dessa mulher Porque Ela, diante da calamidade Da situação adversa Ela deu glória para Deus Bom, mas antes de assistir esse vídeo com vocês Eu quero cumprimentar todo mundo com a paz O Senhor Seja bem-vindo Se não me conhece ainda, novato por aqui Eu sou o missionário Clayton Santos Estou aqui todo dia 4 horas da tarde Trazendo conteúdo cristão Se inscreva no canal Eu sei que tem muita gente que me acompanha Mas não se inscreve Ah, eu não gosto desse missionário Do jeito que ele fala Enfim Você vai gostar É porque você não me conhece ainda Com certeza Então se inscreva Deixa o like nesse vídeo E já vamos conhecer a história de nossa irmã Que verdadeiramente Ela está dando um tapa na cara de muita gente Com o exemplo dela Vamos ver um pouquinho de sua história E depois ver o vídeo A mulher foi identificada como Dona Jocélia Ela é moradora do bairro de Ibura de Baixo Isso em Recife Ela aparece no vídeo Se dirigindo a uma irmã Do círculo de oração Chamada de Telma Ela se dirige a irmã Gravando o vídeo Cantando o hino E citando a Bíblia Se fosse outro Estava xingando, né? Rapaz, acabou com minha casa Tanto que eu sou gente boa e tal Estava xingando, né? Espragrejando a Deus E o mundo Mas não Ela se encontra diferente Diante dessa situação Vamos ver o vídeo dela, né? Vamos ver E depois eu continuo aqui Com a palavra Não taca os pés no vídeo Porque dá trabalho pra fazer Estamos assim, irmã Telma Mas mesmo assim Eu adoro ao Senhor Se tudo está difícil Adore ao Senhor Mesmo no sacrifício Ganha a ele ao lãozor Mesmo na dor Glória a Deus É isso aí Tem que rir, irmã Telma Tem que rir Tem que rir E dá glória Vou passando pela foda Dando glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vou passando pela foda Dando glória a Deus Perdemos tudo, irmã Telma Tudo, tudo É o Deus Mas mesmo assim Eu dou glória a Deus Agradeço a ele por tudo Por tudo, por tudo, por tudo Eu agradeço a ele Agradeço a esse Deus Ele é lindo Agradeço a Deus Ele é merecido Toda honra Toda glória Todo louvor Mas eu estou apegada Nesses salmos Salmos 125 Os que confiando no Senhor Será como um monte de sinhão Que não se abala Mas permanece para sempre de pé Essa agulha aqui Não vai me abalar não Não vai abater a minha fé não Graças a Deus É, meu irmão A gente vê que tem hora Que ela mistura um pouquinho De sorriso Com vontade de chorar Dá pra ver isso no vídeo Eu, pelo menos Eu enxerguei tudo isso Nesse vídeo Mas aqui nós vemos A fé de nossa irmã Que poderia estar murmurando Mas se apegando A palavra Se apegando a Deus E agradecendo a Deus Vou passando pela prova Dando glória a Deus Como é que nós passamos Pela prova? Como que você tem passado Pelas suas provações? Dando glória a Deus Ou murmurando? Irmãos, diante de uma situação Dessa daí É poucas pessoas Que não murmuram Eu me lembro que Quando eu fui casar Meus pais me deram Uma mesa de mármore Era a mesa que eles usavam E me deram A mesa com quatro cadeiras E o que foi que eu fiz? Eu peguei as quatro cadeiras Coloquei uma em cima da outra Peguei as pernas da mesa Amarrei Peguei ali A mármore Coloquei em cima Da garupa da moto Exatamente Um ambróis Eu coloquei em cima Amarrei Sentei em cima da pedra Da mármore E fui levar Para o povoado Sítio De lá pra frente É um povoado que fica aqui Perto onde morava A minha esposa De lá pra frente Um carro ia levar O que foi que aconteceu? Eu fui a viagem todinha Bem devagarzinho Sabe? Sentado em cima da mármore A mesa desse tamanho Né? Tampando a estrada todinha E eu bem devagarzinho O que foi que aconteceu? Exatamente no meio do mato Num lugar que não tinha Casa nenhuma Eu fui descendo a ladeira De boas De boas mesmo Como fala o jovem Meu amigo Bem no meio da baixa A moto caiu A moto caiu E eu me gelei todinho Meu Deus Eu quebrei minha mesa A única coisa que eu tinha Era uma mesa Uma mesa e uma rede A rede era minha E a mesa foi meus pais Que me deram E talvez Eles estejam até aí Me assistindo agora Na sala de casa E nas carnaíba No meu povoado Onde meus pais É uma edição de reclamar Está escrito assim Está escrito assim Fazei tudo Sem murmurações Nem contendas Filipenses 2 e 14 Está vendo aqui? Fazei tudo Sem murmuração E sem contenda Você sabia que o pecado Da murmuração Foi um dos pecados Que fez com que Israel Não entrasse na terra Que manda leite e mel Exatamente No deserto ali Durante 40 anos O povo reclamava por tudo Faltou água Reclamava Faltou de comer Reclamava Teve um momento Que o povo disseram Foi assim Moisés Será que lá Não tinha cemitério não? Tu trouxe nós Para morrer No meio da areia quente No meio desse deserto aqui Será que lá Não tinha cemitério? Meu irmão Isso é coisa para se dizer E eles viram A forma que Deus Tinha resgatado eles Deus fez milagre Mas mesmo diante disso Eles se esqueceram De tudo E começaram a papocar A reclamação E em alguns casos A pessoa acaba reclamando Até de Deus A pessoa acaba se revoltando Até contra Deus Mas senhor Tu não sabe que eu oro não Eu estou com os meus joelhos Parecendo um joelho de jumento De tanto orar Eu estou ficando com os meus joelhinhos Encardidos Todo dia orando Por que aconteceu isso? Meu irmão A palavra de Deus diz o seguinte Quem é a criatura Para se revoltar Contra o seu criador? A Bíblia diz O que é o homem Para se revoltar contra Deus? Para se queixar contra Deus? Olha aí O que diz a Bíblia Todavia Quem és tu Ó homem Para questionar a Deus? Quem é tu Homem Para questionar a Deus? Acaso aquilo que é criado Pode interpelar Seu criador Dizendo Por que me fizestes assim? Então a Bíblia Está dizendo aqui Quem que é o homem Para questionar a Deus? Não questione não Não reclame não Você está numa situação difícil Dê graças para Deus Essa situação vai mudar Meu irmão Eu não era para ter minha casa própria não Eu não era para ter meu carrinho aqui na garagem não Eu não era para ter nem mulher Se eu tivesse continuado com aquela vida verrada que eu tinha Aquela vida verra no pecado Aquele cleito santo velho antigamente Ele não era para ter nada Mas Deus mudou minha vida Salvou a minha vida Me deu uma casinha Hoje eu moro aqui na minha casa própria Tenho o meu carro Se eu quiser andar de bicicleta Eu ando Se eu quiser andar na motinha vé Eu ando Porque eu tenho uma motinha vé aqui também Se eu quiser andar de carro Eu ando Eu estou nem me exaltando não tá irmão Se eu estou dando glória para Deus E se eu quiser andar de canoa também Eu ando Porque tem bico e as canoas Passa o dia todo trabalhando Travessa no gente Aqui do Maranhão para o Piauí Só fica no meio aqui o rio Parnaíba Passa o dia todinho Se eu quiser andar de canoa também Eu ando Eu vou lá e pago Três reais e eu atravesso Pronto Andei de canoa também Deus é maravilhoso Ah missionário Mas eu não tenho saúde Eu não tenho isso Eu não tenho aquilo De graças para Deus Olha você aí na sua casinha enxuta É simplesinha Não é sua Vive de aluguel Mas você tá aí Diferente da irmã Meu Deus do céu Que acabou com a casinha dela A chuva Acabou com a casa dela Ela acabou com os móveis Mas ela tava cantando Exatamente Cantando e dando glória Para Deus Então esse vídeo É um tapinha na nossa cara Muitas vezes a gente reclama Por nada Enquanto isso Tem pessoas que já entenderam Que ter Deus na sua vida Já é o bastante Pronto Posso perder tudo Se eu tiver com Deus Pronto A televisão lá Local Foi fazer uma entrevista Com ela E sabe o que foi Que ela disse Eu agradeço a Deus Por estar aqui Eu estou viva A casa se acabou Acabou tudo Mas eu tenho Deus Estou viva E Deus pode me dar de volta E eu tenho certeza Que Deus vai mudar A história dessa mulher Se ela continuar fiel Desse jeitinho aí Tenho certeza disso Porque a Bíblia diz Que aqueles que a si mesmo Se humilham Eles serão exaltados Deus gosta de levantar Aquelas pessoas Que mesmo estando lá embaixo Na situação difícil Elas olham para cima E diz Graças a Deus Pode acabar tudo Mas eu tenho Deus Na minha vida Agradeça a Deus Seja grato a Deus No dia de hoje Pelo que Deus tem te dado Meu irmão Era isso Eu passei aqui hoje Só para isso mesmo Para trazer esse vídeo E mostrar para vocês Isso aí Amém E amanhã Eu estarei com vocês Mais uma vez Quatro horas da tarde Trazendo mais um vídeo Abordando mais um tema Mais um assunto importante Para te abençoar Tá bom? Então pega esse vídeo Compartilha com mais alguém Divulga mesmo E até amanhã Quatro horas da tarde Querendo Deus A paz Do Senhor Jesus Agradeça Seja grato Deus é fiel Você está aí vivo E bonito Porque todo crente é bonito Então agradeça a Deus por isso Amém? Diga aí Eu sou lindo Deus abençoe Diga aí Diga aí Obrigado.